Estou a brincar, eu sei que estás a brincar, é mais o que se dedica à pesca, porque é a primeira vez que ele está a falar no chat, o Puxin, ele pode não saber que isto é tanga, então para o grande Gabriel não ganhar íter já aqui no chat, então RP, foda-se, o Flumeiro. Mano, este homem, este homem, tem o quê? 22 ou 23 anos, como é que é possível? Eu tenho 30, mano, para esse filho dele, mano. É, quando tem algum conhecimento na internet, ainda namoras com a tichinha, sim, sim. É muita coisa em cima de ti, e eu pronto, não estava preparado para isso. Explodi, fervei pouca água, tive atitudes que não são corretas, e mais uma vez estou aqui para pedir desculpa. Ele ainda referiu que foi seguido por um psicólogo, e o Puxin não teve qualquer tipo de desculpa, e que assumiu que esteve mal, e agora estava diferente e foi acompanhado mesmo por profissionais. Posso beber estes ticos? Levas duas a... a Félix, moço? Ah, carai, passa-te as tatuagens do olho direito para o esquerdo, moço. Não cometas comigo, mano. E não é para me desculpar, não, mas melhorei e estou feliz por isso, então quero iniciar aqui no canal uma nova etapa, pá, daqueles vídeos, daquelas pranks incríveis que eu fazia. E não será que vamos ter o Alex Sumaruba de volta, que fazia aquelas pranks antigas que viralizaram no YouTube? Tens 30? Não, tenho 29. Mas tipo, é, fiz dizer 30, porque, mano, já sou mais 30, então, mano. Quando é que vais a... olha outro, olha outro crono.